No Brasil, quando eu cheguei lá? No Brasil? Eu quando cheguei no Brasil com 15 anos, né? 15 anos. 15 anos. Primeiro foi Juventus. Ah, Juventus. Do São Paulo. E primeiro foi morar no alojamento do time de base, né? Sim. Eu não sabia falar nada. Sabia falar nada. Não sabia comer feijoada. Nunca vi. Entendeu? Esse é o mais difícil, é a comunicação. Comunicação, né? Adaptar. Adaptar futebol também era muito difícil. Era muito difícil, né? Era diferente. E tinha alguém lá pra te ajudar ou tava sozinho? Tava sozinho. Tava sozinho? Tava sozinho. Tudo brasileiros. É, só brasileiros, né? Mas não tinha problema. Três, quatro meses, quando passa, já adaptava, conversava com brasileiros, sabe? Português, aprendia português, mas no começo era duro. Era duro, né? É. É difícil. Mas na Espanha não tem problema pra viver? Mais tranquilo, né? Parecido com o Brasil, o clima, né? A língua também se entende bem. Já fala direitinho? Direitinho. Já tô falando um pouco já, então dá pra arriscar um pouco. O Barcelona aqui é diferente? O Barcelona também é um pouco diferente, né? Por ser um time especial. É um time de uma qualidade muito grande e a gente tem que se encaixar rápido, né? No estilo do Barcelona. Mas eu consegui me adaptar muito bem aos treinamentos, ao time, aos jogadores. Então tá indo tudo certo. Tá dando tudo certo. Espero que esse ano a gente possa conquistar títulos e dar alegria ao torcedor do Barcelona. Porque eu, pelo visto, tô acompanhando o Campeonato Espanhol também. E acompanhando a Seleção Brasileira também. Quando você joga em Seleção Brasileira, mais livre, né? Entendeu? Na frente, esquerda, direita. Mas o Barcelona tem que ficar na mais esquerda, né? Lá da esquerda. Não é? É preciso posicionamento, né? Posicionamento. Na Seleção eu jogo no meio. Meio para... No meio, então... Mais liberdade, né? No Barcelona eu jogo mais pela esquerda, isso é verdade. Porque no Barcelona eu faço quase a mesma coisa que eu fazia no Santos. Então eu já tava um pouco acostumado. Dá pra fazer. É. No primeiro jogo contra a Croácia, na Copa do Mundo, o que que incentiva? Porque a Copa do Mundo é sonho, né? Sonho de todo jogador. Todo mundo, né? É. E tava disputando a primeira partida, pra mim foi... Acho que uma alegria sem tamanho. Tava muito ansioso, muito nervoso na partida. Mas hoje eu tô feliz. E depois que começa o jogo, você fica mais tranquilo. E ter feito dois gols na partida de estreia minha na primeira Copa do Mundo é... Foi maravilhoso. Foi. Eu tava sempre acompanhando a Seleção Brasileira, né? Então eu fiquei muito sempre feliz também. É. Muito obrigado. A gente tava indo bem. Daqui a pouco... Mas teve... Um jogo que a gente não tem explicação e vamos perdendo. Faz parte. É. É difícil, né? Até acho que oitavo final. Tava bem, né? Contra o Alemanha. Eu nunca acreditava. Ninguém acreditava. Tava frente de televisão. Quase chora. É verdade. Chorei bastante. Queria voltar de novo no dia. É verdade. Mas faz parte de fazer o quê? É. É futebol, né? Esforço. É bastante. Quantos anos do coach agora já? Agora tô recuperando já a fase de final de recuperação. Tô ficando melhor. Foi uma coisa que me deixou muito triste. Não só a mim, mas com a minha família também. Faz parte do futebol se machucar. Infelizmente foi numa Copa do Mundo. Mas já aconteceu. Agora é recuperar e a vida que sai. Agora tem que olhar na frente, né? Tem que... Vai lá pra frente. Daqui quatro anos tem outra Copa do Mundo. É, outra Copa do Mundo. Espero tá lá. É. Então, acho que o mundo inteiro está esperando ver você jogando. Claro que eu sim também, né? Claro, claro. Vamos voltar logo, logo. Tô torcendo sempre. Muito obrigado. 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 2人の世界終わりました. ありがとうございます。 同じシングルメーカーと契約を結ぶ2人。 アスリートにとって睡眠はプレーを左右する大事なファクター。 Com certeza. Acho que o sono é um dos fatores mais importantes que o atleta tem que ter no seu dia a dia, né? A partir do momento que você começa a trabalhar. Acho que o descanso é importante. Você tá bem pra treinar, tá bem pra jogar. E você tendo uma cama boa, um travesseiro bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 47歳と22歳の約束 E aí 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 E aí